Ministra do Superior Tribunal de Justiça nega mandado de segurança que pedia afastamento do presidente da Fundação Palmares. O pedido de afastamento foi feito pelo Partido Rede Sustentabilidade. A alegação é de incompatibilidade entre as condutas do atual presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, e as funções da entidade. De acordo com o partido, não seria admissível a permanência na direção da Fundação de uma pessoa que negue a existência do racismo e se posicione de modo contrário aos instrumentos de redução da desigualdade racial. No mandado, é alegado ainda a omissão do ministro-chefe da Casa Civil, que manteve Sérgio Camargo no comando da Fundação, mesmo após um discurso polêmico divulgado na imprensa, onde Sérgio teria proferido ofensas contra pessoas negras. Mas, para a ministra Regina Helena Costa, não ficou demonstrado que o partido pediu formalmente o afastamento ou qualquer outra providência e que a resposta tenha sido uma recusa injustificada. A ministra também enfatizou que, de acordo com a jurisprudência do STJ, o mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, não sendo essa via judicial adequada nos casos em que há incerteza sobre os fatos alegados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto